Nós estamos na Semana da Mulher, quero deixar aqui o meu recado especial para todas as mulheres de Alto Garças. Hoje, diante da tribuna, eu relatei que nós somos apenas 11 vereadoras passadas pelos 17 anos de legislatura. E eu faço essa comunicação com muita honra, que sou representante neste momento, que em 2020 recebi essa oportunidade de estar na cadeira em 2021 e 2024, e que nós somos apenas duas na Câmara Legislativa, mas que a gente pode realmente fazer a diferença. Trazer a feminilidade para dentro da Câmara significa que a gente pode representar com leis, a gente pode buscar tratar as mulheres que precisam de segurança, e a gente sabe, neste momento, que existem várias leis que são a favor da mulher. Também temos hoje a igualdade, a busca da igualdade salarial, a igualdade do trabalho. Hoje mencionei que dentro do nosso município de Alto Garças nós temos uma jovem que se tornou pilota de avião. Para mim, isso foi uma honra ver a emoção dela e da família dela, que a gente possa realmente conquistar os espaços mais improváveis possíveis, mas a gente possa também levar a nossa sensibilidade feminina e buscar trabalhar sempre a favor de todos. e com muita honra quero desejar a todas as mulheres muita coragem para que vocês possam trilhar as dificuldades que a vida nos impõe e desejar um feliz dia das mulheres, principalmente, em especial, a minha mãe, minha tia, minhas tias, as minhas sobrinhas, minha cunhada e minhas filhas, principalmente. Que vocês, mulheres alto-garcenses, possam ter coragem e, principalmente, possam ser felizes na vida de vocês.